O meu governo representa um projeto não, não de governo, mas um projeto de nação que nasceu a partir de uma postura que vem lá atrás quando a sociedade brasileira reagiu aos anos de ditadura. E, portanto, junto com esse projeto de nação, nasceu simultaneamente, fazendo parte integrante dele, como o sistema respiratório faz de cada um dos nossos organismos, nasceu a necessidade de diálogo com a sociedade. Esse diálogo tem nos permitido construir e implementar políticas de inclusão social e de promoção de direitos. E um diálogo que nos permitiu crescer e nos permitiu gerar oportunidade para todos. Nos permitiu entender as prioridades e o que devia ser o caminho principal no nosso país.